Salve galerinha, vamos pro evento da Pirelli aqui do MyTeam, vou experimentar um pouquinho isso aqui, deixa eu fechar o nosso HUD que vive abrindo ali, as parciais, e vamos fazer o teste de velocidade média aí que o jogo pede, tô com Yara 94, não acho que eu vou conseguir esse objetivo não mas ele falou que eu preciso conseguir 162 de média com carreta dessa aqui no jicuito da, de, de Jeddah, da Arábia Saudita vamos só acertar aqui meu volante e vou tentar brincar um pouquinho nesse modo MyTeam aqui do Fórmula 1 com esses eventos da Pirelli que você pode fazer também offline ali depois e tá aqui minha câmera de celular que tava torta pronto, então eu tenho uns objetivos ali pra atingir de 162 ouro, 159, 156 se eu ganhar 25 mil já tá muito bom nesse evento aí do jogo eu tô na tela do PC gente, pra quem não sabe eu tô no PC na Steam e fica ligado vocês aí na, que tem o Prime hein, parece que tá saindo jogos bons ali e o Grid Legends também tá saindo gratuito pra quem tem Prime, eu vou depois baixar daqui a pouco tá, então espero que o pessoal do PC aproveite bastante bom, eu tô aqui no jogo, vou abrir minha, minha moléstia da minha câmera aqui pra passar vergonha ao vivo ok vamos acertar essa câmera aqui pra ficar só a cabecinha do Capiroto isso, aqui e vai pra baixo, aí pronto vamos lá, vamos lá, acabei de fazer o sorteio aqui, a live do MyTeam ali com o pessoal da multiplataforma aqui do clube pra próxima temporada 19 vamos ver como é que é essa barada aqui eu não sei desse carro, não, essa câmera aqui é a melhor, mas eu vou vamos ver como é que é esse carro, eu tô no Volantia 29 se eu só pegar qual é o lance da parada aqui do jogo tem freio de mão esse carro ah não, volta aí, eu vou restartar esse barato aqui ah, ele distraciona o carro olha que eu só tô com assistência aqui de linha olha lá, não vai não, será que dá pra fazer de novo? acho que dá pra fazer de novo 150 também bati no muro é só um objetivo mesmo, você não fica dando rolê pro carro não fazendo aqui, experimentando agora carro é legal, dá uma deslizada aí começou de novo bateu o objetivo, pelo menos um ou três aí não tem ABS não ah, 158, mas também esforcei pra pegar no muro, que é isso rapaz continuar, dá pra fazer de novo? de novo vai fazer de novo e vai ficar ganhando dinheiro, não tem que fazer o máximo? vamos ver ah, 158 de novo ah, tô sem setup, brincadeira tá legal ganhei uma moedinha ali de bronze aqui dá pra melhorar? ah, agora deu ah, são três vezes tem que fazer? ou três chances? ganhei XP, legal joinha ver o replay só vai comprar e completa a corrida agora tô com SD, posso gravar tudo vamos ver o carrinho embandado aqui, já dá olha que legal a câmera, não sabia que tinha essa câmera não olha o zaquinha tá magrinho, rapaz olha aqui ah, rapaz é, tem que pegar o ápice legal ali da curva, né? ainda maquilarem esse, né? anulou lá track limit ah você tem que ir driftando pra ganhar tempo, né? meu força ali um pouquinho termina no gás dá pra fazer de novo? ah, eu gostei gostei bonitinho o jogo parece o GT conheceu os Legends, né? dá pra reiniciar vamos tentar mais uma dá pra live não ficar curta live não, vídeo, né? obrigado pessoal que estiver acompanhando deixa eu ver três rodadas ah, sim aí você ganha uma grande três rodadinhas, tá ali vamos lá aqui na área de 72 se eu fizer 3,58 será que vale? não não dá pra não conseguir 158 forçar um pouquinho acho que as marchas, viu? pra ganhar giro 157 vou mais uma interessante interessante esses minigames aqui vicia, viu? não deu certo não, tá aqui no muro eu perdi um pouquinho de tempo mais uma pra fechar tinha feito um de outro objetivo na outra tem que entrar mais agressivo acho que na curva fazendo drift já cheguei no 159 é, tem que dar uns drift dá umas traseiradinhas você pisa tá bom tá bom vou chegar no cento e quanto? cento e sessenta e dois? tá bom tem que chegar no 158 rodada a três será que soma as três e dá uma média? não 151 é o máximo e a 25 eu teria que chegar a 159 e 33 vamos tentar esse 159 porque se eu dormir com o Prato aqui já tô feliz se eu dormir com o Prato aqui já tô feliz será que perde moeda ficar tentando de novo? acho que não, né? diminui o tempo de frenagem vamos ver agora 159 quase lá, hein? 159, 07,6 um pouquinho mais de entrada ali no gram para o hairpin já deu pra passar no 59 no limite 162 é o total Mais uma, última tentativa Aí eu chego, aí vamos no prata, tá bom Tô perdendo no hairpin mesmo Opa, não deu não? Quase deu Quase deu Vou forçar um pouquinho pra ver se traseirar Bronze, quase Tá bom Vamos no bronze mesmo Só pra começar a aprender como é que é esse esquema aí É uma brincadeirinha legal Tem no jogo, chega a 158, 76 Pô, mesma coisa quase Ah, cheguei a 159, ah, tem que fazer os drift mesmo Pra não perder velocidade Tem que fazer drift Aí você vai, ó Na última ali Na última que foi a boa Ó Ó, o carro tem que traseirar aí nessa curva aí, ó Tem que chegar e jogar o carro mesmo Eu fui reduzindo Pra fechar no final e ganhar a velocidade Mas não adianta, você perde a velocidade média do mesmo jeito Aí escolhi no muro Ó, já tá traseirando o carrinho, ó Tá traseirando mesmo Ou o teste da Pirelia de distracionada O carro tá rodando mais que esses supercarros, com certeza Valeu, obrigado quem deixou o like E aí E aí Obrigado.